O Bahia não vai cair, porque eu cali. Salve, rapaziada. Bom final de semana aí pra todos vocês. Bom domingão. Hoje tem jogaço na Copa do Nordeste 2, né? Bahia e CRB e Esporte Fortaleza. E mais uma vez, alô SBT, alô ISPN, alô CBF, alô presidentes do Esporte do Fortaleza, do Bahia e do CRB. Cara, por que não se reúne todo mundo e fica se perguntando? Pergunta, eu queria uma explicação de fato plausível. Eu queria até que a imprensa depois perguntasse isso pra algum dirigente do clube. Por que os jogos são no mesmo dia e no mesmo horário? Por que não dividir? Pô, o jogo do Bahia hoje é às 16 horas e o jogo do Esporte é às 18. Termina o jogo do Bahia, começa o jogo do Esporte. Ou vice-versa, tanto faz. Ou então coloca o jogo uma hora e meia depois, o jogo do Esporte vai ser às 19. Show. Por quê? Porque a torcida do Esporte, ela vai acompanhar o jogo do Esporte Fortaleza, óbvio, mas ao mesmo tempo vai acompanhar Bahia e CRB. Então, comercialmente falando, eu diria que é uma burrice. É uma burrice você colocar os dois jogos no mesmo horário, no mesmo dia. Óbvio que, pela questão do calendário, você pensar em mudar muitos dias nesse cenário é difícil, porque tem CRB, tem Copa do Brasil, tem a própria Copa do Nordeste, tem time até que joga Sul-Americana, não é o caso do Bahia, não é o caso do CRB, não é o caso do Esporte, mas é o caso do Fortaleza, que tá jogando Sul-Americana nessa temporada. Então, eu sei que é difícil você achar um calendário, achar datas pra sair expletando o campeonato. Mas, pô, no mesmo horário, irmão, é uma crueldade. Comigo, o que eu gosto é acompanhar muitos jogos. E eu faço aqui a análise do Bahia, em todos os jogos que o Bahia joga, que dá pra eu acompanhar os jogos que não choca com os horários dos jogos do Esporte, eu faço as análises aqui dos jogos do Bahia também. O torcedor do Bahia sempre tá por aqui presente. E aí, a torcida do Bahia e do Esporte, nesse confronto, eles se olham e falam, pô, são dois times de Série A. Apesar do Esporte estar na Série B, o Esporte é time de Série A. E o Bahia é time de Série A. Eu não tô falando isso aqui, não é por demagogia, não. Quando o Bahia tava na Série B e o Esporte disputando lá, a gente reconhece, pô. O Bahia é o time de tradição. O Bahia tem uma imensa torcida, que, inclusive, é muito parelha com a do Esporte em relação à quantidade, né? Número mesmo, volume. A torcida do Bahia... O Bahia tem títulos nacionais. Tem dois campeonatos brasileiros da Série A. O Esporte tem também dois nacionais, mas tem um de Série A e outro de Copa do Brasil. Não tem dois títulos de Série A, mas, ao mesmo tempo, tem uma Copa do Brasil. O Esporte tem três Copas do Nordeste. O Bahia tem quatro. Então, é semelhante. É bem parecido. Se a gente parar pra pensar, o Bahia é o time que mais chegou em finais, mas o Esporte tá bem próximo, não tá longe. O Esporte pode, mais uma vez, encostar. Se o Bahia for pra final, que é a tendência, e o Esporte for pra final, vai ficar ali também bem equilibrado. Então, você pode... O torcedor do Bahia, nesses quatro aí que estão, e o do Esporte, eles podem falar. A torcedor do Esporte pode chegar e falar. Meu irmão, eu sou o maior do Nordeste. Aqui, cadê meu copo? Aqui, achei. Eu sou o maior do Nordeste. Eu tenho títulos nacionais. O torcedor do Bahia pode falar isso também. É difícil. O torcedor do Bahia se considera o maior do Nordeste. O Esporte se considera o maior do Nordeste por toda a história. O Esporte nunca jogou Série C. O Bahia já jogou. Beleza. Agora, Fortaleza, pelo amor de Deus, né, gente? Fortaleza se considera o maior do Nordeste. Por quê? Qual é o elemento que o Fortaleza tem pra se considerar? Nada. É realidade. Pode ser que daqui a dois anos, três anos, consiga feitos expressivos aí, consiga títulos. É um time que vem crescente aí, né? Vem melhorando, vem subindo seu patamar aos poucos, mas tem que ganhar títulos expressivos pra poder começar a se considerar o maior do Nordeste que nunca foi, né? Então, é aguardar, de fato, os anos e as décadas e tal pra ver se o Fortaleza vai conseguir superar em alguma coisa o Esporte e o Bahia ou não. Dito isso, vamos falar aqui um pouquinho sobre Bahia e CRB e a gente passar aqui todo o contexto dos artilheiros da Copa do Nordeste aí nesse momento. De cada time da Copa do Nordeste que está vivo na competição ainda. Cara, sobre Bahia e CRB, velho. Eu já venho falando, o CRB é um time chatinho, é um time competitivo, é um time que vem evoluindo aí que também, com o decorrer dos anos, é um time que é chato jogar lá no Rei Pelé. O próprio Bahia sabe disso, o Esporte, o Fortaleza. O Esporte normalmente perde lá no Rei Pelé quase todos os jogos que vai pra lá. O Fortaleza também tem dificuldade. O Bahia tem dificuldade, mas o Bahia atropela até lá no Rei Pelé em relação à estatística do número de vitórias do Bahia lá. É algo impressionante, bicho. Se você pegar todos os jogos no Rei Pelé e na Fonte Nova, a última vez que o CRB ganhou do Bahia foi em 2002. Tipo assim, faz 24 anos que o CRB não sabe o que é vencer do Bahia, bicho. 22, eu fui mal. Faz 22 anos que o CRB não sabe o que é vencer do Bahia. 22 anos, irmão. É muito tempo. A freguesia é absurda. Na Fonte Nova, o CRB jamais venceu do Bahia. E por falar em decisão na Fonte Nova, o CRB vai jogar fora de casa. E a gente cansa e cansa de falar aqui no canal. O CRB tem um time competitivo, de certo modo limitado, que precisa trazer mais peças no seu elenco pra compor mais o seu grupo e brigar de fato pra subir com força. E não só fingir que está brigando ali na décima colocação, que é a cara do CRB, né? O CRB, na maioria das vezes que está na Série B, ele finge que está brigando pra subir. Finge entre aspas, né? Sempre tá ali, décimo nono, décimo nono, e fica ali no campeonato todo. Ganha em casa, perde fora. 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 Não vai subir, irmão. O CRB, na Série B até o momento, perdeu do Novo Horizontino, fora de casa. O CRB empatou contra o Ceará fora de casa. O CRB perdeu do Havaí fora de casa. Todos os jogos do CRB fora de casa, até o momento, não venceu nenhum na Série B. É aquilo, se você pegar 10 jogos do CRB fora, em 9 ele vai perder, ou empatar. Assim, vai de 10, ele vai perder 7, empatar 3. É um time que perde quase todo mundo fora de casa, gente. Então, assim, eu não consigo hoje projetar uma classificação do CRB. Pode acontecer? Pode. É futebol, é jogo único. O CRB, ele vem crescendo, como eu venho falando pra vocês. Venceu até, surpreendentemente, assim, né? Pelo histórico que tem, fora de casa do Ceará. Mas o CRB é pai do Ceará no histórico recente. Nos últimos 5 jogos, são 4 vitórias e 1 empate. Inclusive, o CRB ganha mais no Castelão do que o próprio Ceará. Então, o CRB, ele tem um histórico muito favorável contra o Ceará. Até mesmo no Castelão, até mesmo no estado do Ceará. Então, assim, beleza. O CRB vem crescendo. Tem bons valores? Tem. Tem o Selmo Ramon, que é um bom centroavante. Você não pode vacilar, você não pode cochilar muito. Fora da grande área, sabe fazer bem o pivô, apesar de que nesse ano, pra mim, ele tá abaixo do que ele fazia ano passado, do que ele conseguia produzir. Além do Selmo Ramon, você pode destacar o João Pedro, um excelente volante que encaixou como uma luva ali no meio campo do CRB. Vem jogando muito bem. Um cara que consegue marcar bem, consegue fazer bem o papel da transição. Tem o GG ex-vitória. João Pedro pertence ao Vitória, tá? Tem o GG que é um bom meio atacante. Tá jogando hoje mais como um meio atacante, né? Ele já jogou como um segundo volante em outras temporadas, em outros times, mas ele tá jogando mais avançado, como um meio atacante mesmo. É um cara que tem um bom arremate de fora da grande área. É um cara que tem um bom passe, é um bom jogador GG. É um dos destaques, talvez o destaque do CRB na temporada. O Matheus Albino é um bom goleiro que, beleza, já teve jogos ruins? Já. Mas, na média, ele tem muito mais jogos bons e decisivos de pegar pênaltis. Inclusive, é um jogador, é um goleiro pegador de pênaltis do que ser um goleiro ruim. Ele é um bom goleiro, o Matheus Albino. Goleiro explosivo, sai bem da grande área. É um bom goleiro, cara. Que faz milagres também. Então, você tem o Falcão, que é um bom volante, faz uma boa Copa do Nordeste. O Léo Pereira, que ataca bem pelas pontas. Mas, é óbvio que, isso em comparação à força e ao poder de fogo que o Bahia tem, é bem menor, né? Óbvio. Mas, é só para dar destaque. O CRB tem boas peças que podem complicar o jogo. O Heredia é um lateral que ataca muito bem, mas não defende bem. Então, assim, tem boas peças, mas é aquilo, né? O Bahia tem Cauli, tem Alberto Ribeira, tem Jean Lucas, tem o Grupo Cito, tem a Grande Infinita. É um time muito mais bem quadruificado, tem para onde. E é aquilo, o CRB, ele está classificado na Copa do Brasil para a próxima fase. Inclusive, é um dos únicos que está classificado, o CRB Bahia, dos clubes do Nordeste, para a próxima fase da Copa do Brasil, para as etapas de final. Mas, assim, o CRB na Série B está ali no meio de tabela nesse momento. O CRB no Campeonato Lagoano foi campeão, mas é aquilo. Se o CRB, de certo modo, está bem na temporada, na Copa do Nordeste fez uma boa campanha, foi vice-líder do seu grupo, que tinha o Sport, que foi o líder, né? Óbvio, o Sport é um time melhor do que o do CRB. Mas é aquilo, o Bahia, ele teve 18 pontos na Copa do Nordeste. Foi o campeão, entre aspas, da fase de grupos da Copa do Nordeste. Depois vem o Sport na segunda colocação. O Bahia vence, convence e encanta pelo time que tem, pela bola que está jogando. O Bahia, na Série A, tem uma excelente campanha. Até o momento que a gente grava o vídeo, o Bahia, ele é vice-líder da Série A. Eu vou até checar de novo porque a tabela muda tanto, né? Mas eu sei que a Série A está paralisada nesse momento. Mas até onde estava tendo jogos da Série A, o Bahia estava na segunda colocação da Série A, jogando muito bem dentro e fora de casa, sendo muito competitivo e contra times de G4. O Bahia é vice-líder com 13 pontos nesse momento na Série A. E é um Bahia classificado na Copa do Brasil também, pegando o Cristina, que é um adversário mais difícil do que o próprio Ceará que o CRB enfrentou, né? Então é um Bahia increscente, é um Bahia muito bem estabelecido, muito bem encaixado por Rogério Senna. Que vai ter alguns desfalques no jogo de hoje? Vai. De pena, não pode ser relacionado porque não teve tempo para inscrever ele para a Copa do Nordeste. Everaldo, suspensa sim, no caso, é um desfalque pela lesão que ele teve, fratura na costela e Vitor Cuesta, um incômodo no joelho. Rian e Azevedo já estão no período de transição aí, mas já estão lesionados faz um tempinho. Então já são jogadores que estão fora, descartados, entre aspas, há um tempo já, né? Como é que vai o Bahia para o jogo? Marcos Felipe no gol, Cano, Gabriel Xavier, Santiago Ares e Juba, Alexandre, Jean Lucas, Alberto Ribeiro, Cauli, Rafael Ratão e Taciano. Foi o time base que jogou no último jogo contra o Cristiano, mas venceu lá no Heriberto Rizzo por 2x0. E como é que vai o CRB? O CRB vai com Matheus Alvino, Flávio Alemão, Simon, Hereda, Matheus Ribeiro, João Pedro Falcão, Gegê Labandeira, Léo Pereira e Anselmo Ramon. O Bahia, ele vai tentar propor o jogo, vai ter muito mais aposta de bola, o CRB vai jogar fechadinho, como na esmagadora a maior parte do tempo faz quando joga fora de casa. Não é um time retranqueiro, é bom deixar claro. Existe a diferença do time reativo e retranqueiro. O CRB é reativo, ele se defende, bloca o médio e baixo, mas também ele contra-goupeia. Ou não pode, né? Ele contra-ataca. Foi assim que fez contra o Ceará, foi assim que fez contra o próprio Novoresino que perdeu o jogo e tal. E vai fazer assim hoje também. Vai explorar contra golpes, vai tentar explorar as jogadas em transição na velocidade pelas pontas. E o Bahia vai tentar amassar o CRB no último terço de campo como normalmente faz. E eu acredito que o Bahia vai ter êxito hoje. E eu acho que o Bahia ele passa com tranquilidade. Tranquilidade quando eu falo não é goleado 5x0 não, tá gente? Porque não vai ser um jogo fácil. Nunca é jogo fácil, fácil. Numa semifinal de Copa do Norte sendo um jogo único, né? Mas eu acho que uns 2x0. 2x0, 3x1 pro Bahia. Esse é um pop-it convicto que eu tenho pro jogo de hoje. Pra mim existe um favoritismo muito maior. É um confronto mais fácil pro Bahia passar a pegar um CRB do que um esporte Fortaleza. Então é um confronto mais equilibrado. Não existe um favoritaço. Pra mim o esporte é leve favorito. Mas é aquilo. 55x45. Nada além disso. Enquanto o Bahia eu vejo que é 70x30 pra avançar pra final da Copa do Nordeste chegar mais à final. O Bahia assim como vitória são os dois times que tem mais títulos aí da Copa do Nordeste. Os artilheiros aí de cada um dos times na temporada, né? Anselmo Ramon tem 16 gols. Óbvio que é um cara que sempre crava na Série B. Tem 3 gols já na Série B. É um cara que na Copa do Nordeste também não tem um número de gols interessante. Mas também esse número de gols é também farmado no Campeonato Alagoano que é o campeonato mais fácil em comparação aos outros, né? O esporte. O esporte tem... Gustavo Coutinho como artilheiro na temporada com 13 gols assim como o Lucero também tem 13 gols porém eu vejo o Lucero é um cara mais participativo fora da grande área de forma importante. É um cara que consegue participar de forma muito efetiva muito eficiente fora da grande área. E Tassiano que hoje joga meio que como um falso 9 que jogou contra o próprio CRB lá no Rei Pelé e fez gol golaço topia por cima do Matheus Albino o Tassiano ele joga hoje como um falso 9, né? Já que Everaldo tá lesionado estupia não é o titular da equipe então sobra meio que pra Everaldo o Ratão vai fazer essa função hoje também como um segundo atacante ali atuando mais pela direita mas tá sendo o artilheiro do Bahia na temporada por 9 gols marcados e é um excelente jogador que pode jogar de tudo, né? De ponto esquerdo de atacante de falso 9 de segundo volante de tudo, né? O Coringa aí do Bahia na temporada também é um excelente jogador. Então assim quem é que deve avançar pra final da Copa do Nordeste? Pelo que jogam pelo momento e pelo fator mando de campo eu acredito que vai dar esporte Bahia mas é óbvio isso aqui é um palpite só, né? Não vou ah, já passou já avançou não, tem um jogo tem um time do outro lado não vai ser fácil pra nenhum dos quatro times aí que vão jogar o jogo de hoje principalmente que vão jogar sem o apoio do seu torcedor e longe do seu estado que é o caso do Fortaleza e do CRB então os dois maiores do Nordeste aí é Esporte e Bahia eu acredito que vão disputar a final da Copa do Nordeste mas aguardar é só um palpite um mero palpite não tem nada garantido pra ser o ninguém, tá? Abraço pra todo mundo a gente tá de volta aí mais tarde deixa o like aqui no vídeo se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações valeu gente tamo junto tchau